Oração à Santa Morte para desesperar a pessoa amada Querida Santidade, o amor bateu na minha porta, mas tem sido caprichoso comigo, deixando-me inconsolável. Enche-me de dor e tristeza saber que não sei como resolver esta situação. Imploro diante de ti que ouças o meu pedido e que sintas como todo o meu ser palpita ao falar contigo. Este ser que amo se tornou um amor quase impossível. Por isso desejo muito que você me conceda um milagre e a maneira de poder ter esta pessoa ao meu lado. Desejo que fulano seja meu, namorado ou marido, e que seja recíproco a alegria do meu amor. Você pode fazer com que esta oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais!